Bom rapaziada de novo aqui no canal apresentar para vocês mais um produto top de linha da nossa querida KWA pera aí rapaziada já tô de volta tá aí rapaziada para vocês primeira mão isso aqui é um fenômeno esta arma tá aqui ó desenho um cadáver o manualzinho garantia aqui o Magazine com seletor rapaziada olha aqui ó que que significa esse seletor aqui ó é 120 e 60 rounds desculpa 120 e 30 rounds aqui ó você muda aqui por que 120 e 130 porque esta arma foi criada para treinamento tático militar tá é elétrica porém reproduz a ação da real esse que tem aqui esse pino ele sobe quando a a munição acaba e bloqueia o disparo aí você é obrigado a bater no bolt para voltar a atirar colocado outro Magazine cheio fenomenal né fora isso rapaziada ela é a da nova Gearbox da KWA a ERG versão 3 tá fenomenal é um fuzil M4 padrão peso real escala real e mais ainda ela tem recoil por isso muito utilizada para treinamento militar porém se você quiser jogar airsoft também pode aqui ela no detalhe tá muito show tá certo vamos testar essa belezinha agora então vamos para o vídeo e fala rapaziada fazia tempo que eu não fazia um vídeo né rapaziada fiz um vídeo outro dia né mas não tenho feito tantos vídeos vídeos assim então rapaziada é o seguinte eu resolvi trazer buscar lá na VIP né é esta arma aqui eu ainda não fiz nesse canal não fiz o review eu fiz no Instagram Instagram que nós tínhamos que foi derrubado né e muito bacana isso aqui é uma KWA para treinamento militar e tático tá ela tem todas as funções de um fuzil real peso e escala de um fuzil M4 é muito legal né o bolt dela é realmente funcional tá porque quando acaba a montar a munição ela sobe o retém né E aí tem que bater aqui para voltar a funcionar para voltar a tirar então nós vamos experimentar agora essa arma funcionando vocês vão ver que espetáculo que é isso aqui cara ó primeiro vocês vão ver que corre dela ó olha só ela funcionando é E aí E aí e aí e acabou do que eu te parei na fatiga se apertar o bot não apertar o bot ela tava muito legal é isso rapaziada Magazine já tinha falado sobre ele né ele tem um seletor aqui e é de 30 e 120 disparos ou seja 30 para treinamento né porque na m4 real são 30 munições e 120 para se jogar soft só que é uma arma fenomenal uma m4 padrão todo em metal sensacional com os arelhos né os arelhos ambidestro né na frente e atrás é um rifle espetacular muito muito bacana pessoal e é isso galera mais essa aí para o canal até a próxima